Pediu para o jogador do Silvano, só que o Silvano era da Saison 1? Não é. Silvano é da Saison 2. Na minha memória, ele era da Saison 1. Vamos embora. Aqui nós fomos pro caralho. Estou contra um Kamadouglas. Mechenix, o nome dele. Aqui fudeu, né? Fudeu ou não fudeu? Eu não posso fazer eslo porque ele luta. Eu não posso fazer med porque ele tem anticura no kit dele. Tem ele em um Shell aqui, eu acho. Ah, que pariu, velho. Como assim, eu acho? Venceu o duelo de atras contra a galera? Venci. Nossa, venci daquele modelo, velho. Não contou? Contou. Mano, os caras perderam a maneira de invadir. Será que tinha algum youtuber que os boludos seguiam? Ou os BR seguiam? Que o cara estava invadindo todas as vezes? Você vai invadir mesmo o seu corno manso? Então vamos de lade fazer o quê? Vou só falar, né? Eu devia ter feito uma Shard de ataque básico, né, viado? Deve ter feito um banheiro aqui não dá para fazer inicial no duelo, mas... Ah, como você pegou em mim, velho? Jogo da desgraça. Ah, como você pegou em mim, velho? Como você pegou em mim, velho? Vai se foder. Ah, por que eu não fiz a Shard de ataque básico, velho? Eu sou boa. Esqueci que ela funcionou no Subban. O Klee dele já é bom e fica melhor ainda, tá ligado? Cara, eu não sei se dá para ganhar esse matchup aqui não, mas eu vou tentar no máximo. Vocês me conhecem, né? Quem mudou? Tomara que eu caia naquele conto que eu falo que é impossível ganhar e eu acabo ganhando. Uf... ... Agora não tem nada. ... ... ... ... Olha, olha, camazotes, camazotes, vou comer o teu brigote. Não sei se vou fazer ataque speed. Porque o suvano ali é bom ataque speed, só que também é bom com skill. Eu ganhei de uma morgana, já que faço ataque speed uma vez. Só que o Talpins não era nerfado naquela época, agora está nerfado. Olha! Pressão, neném! Está sentindo a pressão, rapaziada? Estão sentindo a pressão? Eu faço isso ou faço isso? Esse aqui vai ficar rapidex. Eu faço isso. Eu faço isso. Ah, que mentira. Nasce, por favor. Não é difícil, só nasce. Nasce! Nasce, por favor. Um Silvano de lança. Cara, uma vez eu estava de um mid sem escape, não lembro qual. E tinha um Silvano de futebol. De manequim. Ele brincava. Eu morria. Não tinha o que fazer. Meu? Filha da fruta. Filha da fruta. Você viu aqueles youtubers que são family friends e eles falam isso? Filha da fruta. Tomar no seu sil, ele fala também. Eu peguei? Peguei porque ele pulou. Tem. Apocalipse. Tem. Tem. Melhor Fala que o caminhão tinha muito móvel, né? Difícil pegar ele Filho da polícia, nossa, isso é muito old, velho Isso é muito old É quando criança queria falar filha da puta E falava, sou filho da polícia É, sou filho da zaneiro Eu curto mais teu vídeo de guardião no duelo do que em outros gods Ah, mas guardião é mais sofrido, né? É bem mais sofrido do que em guardião Em outros gods fica fácil, dependendo da chave Ah, o Talcans é muito forte, né, velho Tá gostando do seu morguerço? Acho que ele vai, tá? Parece que pegou nele, velho, o barulho Não morreu? Laçado, meu amigo, laçado Que maravilha, velho Que maravilha Cara, eu vou fazer tal com o Subblade, eu acho Boiadeiro Mano, o Sivan bate muito no duelo, velho Ele vai fazer ataque básico, velho Por que ataque básico? Fazer quem sai? Será que esse é o plano dele? Pula, neném Pula, pula Pula em mim, pula em mim Não quer pular, eu faço você pular, filho Não vai pular, eu faço você kiká Lá, ele Lá, ele é infinito Meio que perdeu um pouco do meme do Lá, ele, né Tava mal comum uns meses atrás Ai, ai, ai Nossa Ai, como que não pegou nele disso? Tá, ele fez Tornis Pupu, pupu, pupu Pupu, pupu, pupu Cara, eu tô a fim de fazer isso daqui, na moral É Ele chama Sócrates e o Platão de otários Ah, que desgraça do caralho Ah, velho Não me deixa eu brincar nessa porra Morreu Me dá essa bola Me dá essa bola Ah, ao invés de fazer a torre dele Eu vou fazer o Voodoo Pegou o Red, Camazotes Mas a que preço? Me diga A que preço? Botei o cozinho Não Anbo Casi Aqui Casi Oi Natos Casi 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 O que é? O que é? Eu clipei algo que não foi morte ou gripo. Hã? Ah, tá. Escorde? Já entro. Se você escapar essa partida aqui. Ele não fez Beats? Ele fez Tornos e Shell. Meu louco da cabeça fazer Tornos e Shell. Ou ele tinha que fazer aéreo ou ele tinha que fazer Beats? Um dos dois. Esse lugar era bom pra ele, né? Claro que o Tornos não tem como sair dele, né? Quando ele ativa o Tornos. Que pode me matar. Ah, que Troll. Eu Utei errado. Ah, eu Utei muito Troll agora, velho. Utei deveras Troll, mano. Achei que tava no range, mas não tava. Caramba. Caramba. Ah, eu não consigo levar a torre dele, velho. Eu faltei mal. Sem elas pegar nele, ter forçado ele. Ele não ia conseguir limpar o Wave e eu conseguir levar a torre dele. Será que eu preciso de mais 100%? Tem todas as montagens. E aí? Eu vou carregar uma montagem. E aí? Não tem uma montagem. E aí? É isso aí? E aí? E aí? E aí? Sempre que já está com uma montagem. Cala a boca, piranha! Ah! Tá focado na porra do... Do minion, do buff ali, velho? Pupupupupu! Residência talvez? Ser para demônica é melhor para atacar speed, né? Mas a meia 1 com a parceria do WG é machucante também, né? Tá focado na porra, maluco! Caralho, viado! O dano? Vai passar com o X? Provavelmente vai ter alguma hora que a gente vai jogar junto. Ou um contra o outro, né? Será que vocês querem ver X1? Querem espancar o... O aposentado? Coitado! Caralho! Fodendo, velho, que ele não morreu. Que eu não consigo puxar ele. Surpreise! Acho que eu mamei, eu acho. Não mamei porque ele não quis... Ah, ele fez deck verde. P*** que pariu! Vem, pula em mim. Pula em mim se tu for macho mesmo. Mamou, meu padre. Eu mesmo... Você se mamou. Mamou até os ovos. Esqueça tudo, p***. É GG? Diz que é, na moral. Não é GG desgraça nenhuma. Não tenho dano pra matar a GG. Metadinha tá bom, né? Arrumar o Baton Rouge? Sério? Agora não tá jogando igual um... Igual um esquisito? Podia arrumar o da Belona. Cara, eu vou fazer uma POD 3K e uma POD 500. Esse cara não vai esperar o da Magi. Eu tenho que ganhar o jogo agora. Ele tá indo pra Quincyz. Não, é o Anru do Smash 2, já. Acho que ele morre no ar. Mano, que da Magi. Nossa Senhora, isso aqui, fi. Cara, e o Sylvanus é um GOAT muito bom. Fazer a build discount cooldown por causa do reset da passiva dele. GG, pediram o Sylvanus. Tá aí o Sylvanus. querendo ir bem fris Тets 찾ou, Esse outro tem é lugar pra mim, eu tenho um tempo atrás da capital. E aí,